Blumen Noivas, primeira edição. Feira de noiva que reuniu grandes empresas do segmento de festas, além de desfile, degustação, música ao vivo, sorteio de prêmios e muito mais. O evento agitou o Blumen Garten Halley. Eu adorei o espaço, ele é lindo, ele é realmente um jardim super aconchegante. Eu adoro, eu sou de americana, apesar de eu estar fora. Conheço a Vã há muito tempo, ela é uma empreendedora e está já apaixonada pelo mercado. Bom, falar de casamento para mim é falar em qualquer lugar, né? Eu amo falar de casamento, então em americana está sendo muito bacana, tipo uma volta para casa falando sobre casamento, está adorando. Gente, como que vai ser o tino da sua palestra? Eu separei um pouquinho de tudo. Eu gosto de falar para as noivas, para elas realmente, assim, tirarem todas as dúvidas. Desde o pré-evento, né? O que elas fazem? O que elas contratam primeiro? Eu sempre separei duas partes, que são as grandes contas e as contas menores, que elas têm uma segunda etapa para serem contratadas. A mesma coisa com o trabalho autoral. Os primeiros que devem ser contratados, existem trabalhos autorais. E na segunda etapa, já não são trabalhos autorais, são profissionais que conseguem fazer mais do que uma festa por dia. Então, lembrar disso, lembrar que no budget, no orçamento do casamento, elas precisam... Sabe aquelas coisinhas que a gente nunca se lembra? Contrata a banda e a alimentação da banda. Elas se esquecem disso, né? No final, a gente tem uma conta grande. E o gerador? Elas se esquecem do gerador. Então, são coisinhas que têm que dar aqueles toques. Então, eu vou desde o pré-casamento até os grandes problemas que podem acontecer no final. Graças a Deus, o clima ajudou, não teve chuva. A equipe do Gia e da Fátima Furlan organizaram muito bem. E assim, todo mundo participou, lógico, todos os parceiros. Cada cantinho aqui foi muito bem pensado, muito bem organizado. Eu quero, assim, agradecer a todos que participaram da feira com a gente. Foi um sucesso, está sendo um sucesso. Amanhã tem de novo, o dia todo. E a proposta é para que todos conheçam o que é o Blooming Garden, o que a gente pode fazer aqui dentro. Como fica um casamento aqui dentro. A decoração, a disposição das mesas. E que você possa se sentir hoje num casamento acontecendo. Inclusive, vendo uma cerimônia com a gente aqui que está lindo, maravilhoso. Dá vontade de casar de novo. Agora, a gente sabe que o espaço é maravilhoso, mas a energia aqui é demais, né? Isso. Está uma delícia aqui hoje. A gente está super emocionado e está muito contente ver a noiva aqui passando, desfilando. Está um dia perfeito. Muito bom participar dessa feira. Ela está super movimentada. Muito bacana o espaço aqui. Maravilhoso. E nós trouxemos os looks, looks claros para usar durante o dia, né? Pela manhã foi usado um look cinza, um terno super moderno, maravilhoso. E agora à tarde foi um azul royal. Bem moderno e um cinza também. Sabe que o azul está virando tendência, né? Sim, sim, o auge é o azul, né? Bastante usado agora, durante o dia e pela manhã. Tchau. 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 Tchau.